Vai Heleno, tentou botar na esquerda e mandou pra fora do gol do Maurício. Atlético vem pela esquerda, voltou no Éder, pode parar dali. Preferiu levantar a cabeça do Gerson no cantinho. Danofilo, 4 minutos e 30. Gerson, gol do aniversário, 82 anos do Galo. Gerson, gol do aniversário, Atlético 1 a 0 no Pouso Alegre. Cobrou Éder pro Neto, levantou a Hilton, bateu na moldura e não entrou. Tem um Hilton com ele, passou de calcanhar, vem Hilton, Gerson fechou. Bola rolada pro Gerson, abraçou Paulo César da passagem. Faz a volta Marquinhos, traz o jogo, encostou Gerson, deixou passar, vem o Carlão, bateu direto. Vem o Neto na marcação, ainda o Anderson. Fechou, cruzou, olha a sobra. Grande defesa de Maurício na batida de Heleno. Lá em cima do César, cortou o César, saiu da falta ainda Hilton. Rodou pro Éder Lopes, uma bomba, bateu no poste, voltou no Zigomar e nas mãos do Paulo César. Tenta chegar a equipe do Pouso Alegre, olha a boa bola. Tá solto lá dentro. Tá no filo, Heleno. Com uma boa penetração com o Carlão, ele ficou solto na cara do Maurício. Encheu o pé aos 35 e 30. Empata o jogo ao nome de Heleno. Abriu um claro e pediu alguém pra dar o passe. Viu, Gerson, enfiou pra ele. Lá na esquerda. Newton vai pelo meio. Vem o Gerson, tá sozinho ali. Perna esquerda, Paulo César. Grande defesa. Chegou o Gerson, mandou pra área. Newton. Bateu o Corno Fernando, bola direta. Olha o Maurício, soltou quase, quase, quase. Edivaldo, ficou, mandou por cima na sobra, Edivaldo. Vai o Anderson, em cima do Kleber. Demorou-se um pouco, entrou, bateu, atravessado. Olha o Carlão chegando, mandou pra fora. Um a um, Éder, direto. Bateu no poste. Chegou, tirou, salvou César. Quando o Maurício chegava também. Olha o levantamento pro Gerson. Paulo César foi nela, pegou, soltou. Chamou o Carlão. Fez a volta, penetrou o Carlão. A bola é boa, entrou, bateu, rolada. Tá no filo! Numa grande jogada do atacante Carlão do Pouso Alegre. Agora, Pouso Alegre 2, Atlético 1 no Mineirão, dia do aniversário do Galo. Olha, essa bola é um perigo, olha lá. Pegou o Éder, lá vai bomba. Paulo César pra corner. Virou pro Carlão, autor do segundo gol. Tentou a penetração, penetrou o Carlão, virou, abriu, bateu. Passou rente ao poste do Maurício. Vai o Éder, vai tentar disparar dali. Vai bomba, direto. Bateu na moldura, um grande chute de Éder. Aí o Atlético, queimando os últimos gravetos. Buscou o Gerson, subiu o Paulo César e apanhou. Final de jogo no Mineirão. Presente de grego do Pouso Alegre para o Atlético no dia do seu aniversário. 2 para o Pouso Alegre, Helena e Carlão. 1 para o Atlético, um gol de Gerson. 1 para o Atlético no dia do seu aniversário. 2 para o Atlético no dia do seu aniversário. Obrigado.